Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Raul Moreira, CEO da Alelo, sobre o impacto da reforma trabalhista no mercado de benefícios. Raul, o que a reforma trabalhista trouxe de novidade para esse mercado de benefícios? Vai ser melhor? Vai ser pior? Como que ela está impactando no teu mercado? Bom, na verdade, Carlos, ela veio com algumas novidades muito interessantes. Acho que o eixo básico do benefício dessa reforma trabalhista é a questão de trazer segurança jurídica e ela detalhar um pouco mais os tipos de auxílios e assistências e ajudas de custos que a empresa pode conceder aos seus funcionários dentro de uma política de recursos humanos. Nós entendemos que foi um avanço fundamental. Aliás, a reforma trabalhista, na minha opinião, foi um dos avanços mais recentes que nós tivemos na sociedade brasileira. E isso aí a gente vai ver nos próximos décadas, exatamente todo o efeito decorrente dessa reforma que foi estabelecida em 2017 e que ainda está em fase de aperfeiçoamento. Na parte de benefícios, dois artigos muito importantes que dão essa segurança jurídica para as empresas concederem tanto auxílio alimentação quanto assistências no ramo de saúde para compras de medicamento, consultas médicas, compras de produtos otopédicos, óculos ou o que seja. Também uma segurança importante na ajuda de custos para abastecimento do carro quando o funcionário se desloca para o trabalho ou está em trabalho. E também um detalhe muito interessante e a novidade também da reforma trabalhista foi a questão de dar uma segurança jurídica para o conceito de premiação sobre desempenho além do esperado. Isso está muito claro em um dos artigos da reforma e isso permite exatamente que as empresas possam desenvolver programas de premiação e melhoria da performance dos seus funcionários. Me explica melhor, como é que funcionava antes e o que é essa nova segurança jurídica a qual você se refere? Eu gostaria de entender como é que era e o que mudou. Bom, dois artigos, o artigo 457 e o artigo 458 da reforma, eles detalham um pouco mais os tipos de assistências, auxílios e benefícios que podem ser concedidos para os funcionários. Isso antigamente na CLT não estava no nível de detalhamento como está hoje. Por exemplo, o auxílio alimentação não estava na antiga CLT, ele passou a incluir nessa nova CLT. Ele estava numa lei específica do programa de alimentação do trabalhador. Então a CLT acabou consolidando isso em dois artigos muito importantes e premiação, não havia segurança jurídica em nenhuma das legislações que poderia ser concedida premiação da empresa para os seus funcionários dependendo do desempenho. Agora está muito claro lá no próprio artigo. Mas qual que era o risco antes e hoje o que mudou? É isso que eu quero entender. Você disse segurança jurídica, mas qual que era o risco? Você não podia dar uma premiação para o funcionário? O risco era ser interpretado tudo como salário e a partir dessa interpretação como salário você teria que recolher todos os encargos. Então a empresa de cara não sabia se ela já recolhia os encargos decorrentes de salário ou se ela poderia conceder esses auxílios, assistências e ajuda de custos e premiação aos seus funcionários sem considerar aquilo ali na folha de pagamento, no salário dos seus empregados. Era essa insegurança jurídica que a CLT veio esclarecer de forma muito inteligente. Então na prática, se é uma empresa que quer conceder auxílios, assistências e ajuda de custos e premiação aos seus funcionários, hoje ela tem a segurança de não misturar isso aí com o salário. Então não ser processada depois do funcionário alegar que aquilo era o salário dele e colocar tudo no mesmo bolo. Perfeitamente. Isso facilita muito a questão da fiscalização do Ministério do Trabalho e facilita muito o entendimento dos empregadores. Quanto mais clara uma legislação diz o que é salário e o que não é salário que na verdade são ajudas de custos, auxílios, assistências, fica mais claro para o empregador e ele se coloca mais à disposição de aprimorar os seus programas de relacionamento com os seus empregados. Agora, isso foi uma mudança na legislação. Agora, qual foi o impacto para vocês, para a Lelo, diante desse novo cenário? O que vocês criaram ou estão criando? O que tem de novidade em cima dessa nova legislação? Por exemplo, a nova legislação, fazendo parênteses, ela ainda foi recente. Ela precisa passar por um período de entendimento por parte dos empresários, dos diretores de recursos humanos. Entrou em vigor em novembro. Isso, entrou em vigor em novembro. Ainda está em processo de discussão em função de uma medida provisória que está no Congresso sendo analisada. Mas nós estamos exatamente no processo de entendimento de todas essas mudanças. Foram muitas mudanças, extremamente positivas. E nós estamos falando de apenas um pedaço. O que nós estamos, num primeiro momento, fazendo desde o início do ano? Roadshows com os nossos clientes, visitando os grandes empregadores, até pequenos e médios, e promovendo, discutindo e informando sobre as mudanças da reforma trabalhista. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, em paralelo, nós, tão logo foi promulgada a lei, lançamos uma plataforma multibenefícios, chamada Lelo Multibenefício. O que é? Concentrar num único plástico, numa única plataforma tecnológica, numa única solução, a possibilidade do funcionário conceder, acessar vários tipos de auxílios e assistências. Como quais, por exemplo? Como, por exemplo, você pode, só acessando a parte de alimentação, como, por exemplo, abastecer seu veículo, como você comprar medicamentos com descontos, com vantagens, como você abastecer o seu veículo que você usa para efeito do seu trabalho. Mas você olha como que funciona. A empresa põe um dinheiro ali, carrega e você usa... A empresa estabelece limites e regras de acordo com a sua política, e diz, para compra de medicamentos, eu vou conceder uma assistência aos meus funcionários até 200, 300 reais, por exemplo. Então, o funcionário tem um limite estabelecido dentro desse único cartão, que ele pode chegar numa farmácia e comprar, e aquilo lá está sendo subsidiado pela empresa como uma assistência para que ele tenha uma série de atitudes na questão de prevenção da saúde. Consultas médicas e aí vai. E se ele passa esse valor? Ele pode tirar da alimentação? Não. Está no mesmo cartão? Ele pode tirar da alimentação e usar na saúde? Não. A empresa estabelece para cada tipo de assistência e auxílio um determinado limite. Se ele precisar extrapolar, a empresa pode autorizar, descontar isso do salário dele, do próximo salário. Então, ele tem uma vantagem adicional de ganhar um prazo para que aquele medicamento que ele precisou comprar, que era acima de um determinado valor e extrapolou o subsídio da empresa, mesmo com descontos de vantagem que a gente concede no processo de compra, ele pode descontar isso do próximo salário dele. Então, é a vantagem de acessar uma assistência da empresa e a vantagem também de ganhar prazo para pagamento daquele medicamento. A empresa quase que se torna uma financiadora, né? Financia para ele. De certo modo, ela está auxiliando o processo de ele tratar uma determinada doença de forma preventiva para que ele não tenha problemas de saúde. Tudo isso aí gera ganhos de produtividade e reforço da política de recursos humanos. Você falou de desconto. Por que ele tem esse desconto? Porque uma das premissas que nós trabalhamos fortemente é sempre agregar valor na relação com o portador do cartão. Então, a gente procura não só indicar onde ele vai ter alimentação mais saudável, né? Colocamos, inclusive, nutricionistas à disposição das empresas para estabelecer programas, por exemplo, de combate à obesidade. Isso é um mal muito forte hoje na nossa sociedade. Mas também a gente procura dizer aonde que ele vai comprar um determinado medicamento para ele ou para a família em que ele acesse aquele preço mais baixo. A gente faz convênios com as redes. Hoje temos mais de 8 mil farmácias já conveniadas a Alelo que estabelecem uma dinâmica de competição, uma dinâmica de descontos para acesso a um determinado medicamento com custo mais barato. Chega a quanto um desconto desse? Olha, os descontos chegam até 85%. São descontos muito expressivos. Eu já comprei medicamentos, eu já acessei medicamentos com 30%, 40% de desconto, eu próprio comprando. Só porque é cliente Alelo? Só porque você está aportando exatamente um produto Alelo. E isso faz parte dessa política de recursos humanos do nosso empregador, do nosso cliente, que quer prover vantagens adicionais para os seus funcionários. Você falou também de consulta médica, também está incluído nesse cartão? Sim, nós estamos estabelecendo acordos com clínicas médicas, doutor consulta e diversas outras clínicas médicas que permitem exatamente você fazer alguns exames preventivos, consultas preventivas com o objetivo de trabalhar essa questão da prevenção da saúde. A empresa subsidiando essa consulta por meio da sua política de assistência. A empresa lançou esse produto, você falou, no começo do ano, janeiro? Não, ela lançou exatamente em dezembro, logo depois da promulgação, que foi em novembro da legislação. Como é que tem sido a aderência a esse produto? Olha, muito interessante. As empresas, o produto é apenas uma consequência de uma estratégia, de uma solução que a gente coloca à disposição das empresas. Então, o que o produto vem provocando é uma discussão das empresas de como conceder e ampliar os benefícios na sua política de recursos humanos. As assistências, colocar novidades para os funcionários sem ter o risco disso aí ser interpretado como salário, como nós já falamos. Isso tem sido muito positivo e muito bem recebido pelas empresas. Quantas empresas já fecharam? Olha, das grandes, mais de 350 empresas já fecharam a negociação. Das grandes empresas, nós temos ainda médias empresas que também estão fechando negociação. Nós temos mais de 65 mil portadores dessa nova solução baseada na CLT. E isso é muito pouco ainda perto da base de vocês, de 8 milhões de usuários. Mas é um processo crescente. Por isso que eu falo que o primeiro movimento que a gente faz é um movimento de esclarecimentos. Não adianta, o objetivo da Lelo não é chegar lá e vender um produto. É esclarecer quais são os mecanismos legais e operacionais que uma empresa tem à disposição para melhorar e ampliar suas políticas e relacionamento com seus empregados. O que nós estamos fazendo desde janeiro é esse roadshow muito intenso e debatendo com os nossos clientes quais são todas essas possibilidades. E a partir daí ele escolhe qual é o tipo de produto que ele quer consumir e quer prover isso aí para os seus empregados. Do ponto de vista da Lelo, do teu negócio, um cliente que tem multibenefícios, o ticket médio dele é quanto maior em relação ao produto só alimentação ou alto? Olha, na verdade o que a gente tem verificado é que as empresas que estão testando esses novos tipos de benefícios e assistências, elas têm concedido o ticket médio na faixa de R$ 450, R$ 500. A de multibenefícios. A de multibenefícios. Similar ao da alimentação, só que as duas coisas se integram. Uma coisa não substitui a outra, elas se somam. Então o que a gente está vendo é algumas empresas estão se sentindo tão seguras em relação ao processo de desenvolvimento e ampliação dessa política que estão concedendo exatamente pesos similares a outros tipos de benefícios como abastecimento de veículos, como consultas médicas, como a questão de acesso a medicamentos, de forma similar à da alimentação saudável. Então isso quer dizer que o mesmo usuário que antes só recebia o Vale Refeição e tinha seus R$ 400 por mês, agora ele está movimentando R$ 800 por mês por meio da tua plataforma. Já estamos vendo o caso. O que mostra o potencial de crescimento paralelo. Por isso que eu retorno um pouco àquela fala que você próprio colocou, que a perspectiva de triplicar o mercado de benefícios é muito forte, porque as empresas queriam efetivamente prover maiores soluções para os seus empregados. Isso é um desejo das empresas, o que nós estamos viabilizando é a discussão da segurança jurídica que o regulador colocou à disposição da sociedade brasileira e os meios operacionais para acessar esses tipos de benefícios, as soluções de meios eletrônicos de pagamento. Então por isso que eu acho que as perspectivas são muito grandes para os próximos anos. É que você pode crescer dentro da sua própria base. Da minha própria base. Você não precisa ter novos clientes para crescer. Num primeiro momento nós estamos fazendo esse roadshow e a oferta dessa nova plataforma amalela multibenefício dentro da nossa própria base, que já é extremamente grande, 100 mil empresas, é uma base bastante expressiva. Está ok. Muito obrigado, Raul. Eu que agradeço. E no próximo bloco conversaremos sobre investimentos em tecnologia.